A Skydrones é uma empresa que foi fundada há 13 anos agora já e ela é resultado de experiência de muitas pessoas e também resultado do entendimento do mercado. Mercado em que robôs vão começar a fazer trabalhos em que o ser humano poderia ser evitado, tanto pela periculosidade e também pela produtividade. A Skydrones é uma empresa que tem status de empresa de defesa, a gente já desenvolveu sistemas para imageamento, geração de mapas para a área militar e trabalhamos muito forte para a parte de inspeção. Nesses últimos três anos é que a gente se especializou muito no nicho da pulverização por drones. Esse nicho nos chamou muita atenção por causa do mercado chinês. Esse mercado é um mercado em que nos últimos números que a gente tem, a gente está falando em 20 mil drones voando. Por que tem tanto drone na China? O Ministério de Agricultura da China percebeu que estavam tendo uma poluição muito grande do seu solo com produtos químicos. Isso foi devido à grande utilização de pulverizadores costais, que são aqueles pulverizadores que as pessoas carregam nas costas e não há controle nenhum onde essa pessoa aplica. E também não há controle nenhum sobre a pessoa aplicando. Além do envolvimento desta pessoa com esse mundo do produto químico, com esse nevoeiro de produto químico. E no momento que a gente automatiza esse processo, os drones fazem esta aplicação da melhor maneira possível. Então, o drone é uma ferramenta ideal para certas áreas. Obviamente, não são todas as áreas ainda, porque o drone hoje, pela atual legislação, ele só pode decolar com 25 quilos, que isso dá mais ou menos uns 10 litros de produto químico. Então, desta maneira, a gente hoje consegue fazer um hectare por voo. Então, áreas pequenas ou áreas em que a aviação agrícola não pode atuar, essas áreas são perfeitamente viáveis de serem aplicadas por drones. Agora que vocês conheceram um pouco da história da Skydrones, e conheceram também as vantagens dos produtos que nós fabricamos, eu queria adressar para vocês um pouquinho da parte de investimento. O porquê, desse momento, nós estamos recorrendo a vocês, investidores, para capitalizar a empresa. Nós estamos agora, nesse momento, vendo a transição, onde a tecnologia era adotada por poucas pessoas entusiastas, para uma adoção de escala, para uma adoção de volume. Isso já aconteceu lá fora, na Ásia, e em breve vai acontecer aqui no Brasil. E, nesse momento, nós temos que estar preparados para atender esse mercado. Então, isso implica que a Skydrones vai ter que ter um crescimento muito rápido, num espaço de tempo muito curto. E isso implica em ter matéria-prima disponível, a tecnologia nós já temos, para conseguir atender esse mercado. Para ter uma ideia, nós já estamos trabalhando com empresas que são 10, 20 vezes maiores que a Skydrones, para fazer a parte de distribuição dos nossos produtos. Então, a gente tem que estar preparado aqui, com capacidade de produção e capacidade de estoque, para poder atender esse mercado com produtos de qualidade e com entrega rápida, de forma que eu consiga dominar a maior fatia de mercado possível, num curto espaço de tempo. A nova linha de produtos que estamos lançando esse ano, a linha Pelicano 2020, ela é resultado já de 5 anos de trabalho. A gente começou com equipamentos muito simples, fizemos testes, aplicamos. A gente tem muitas horas de aplicação, a gente tem muita experiência de campo. Esses equipamentos, eles têm que ser diferentes dos outros drones, eles têm que ter algumas características muito especiais. Eles têm que operar em temperaturas mais quentes, eles têm que operar no meio de produtos químicos, que os sujam. Eles têm que, então, ser passíveis, de serem limpos após a operação. Então, tem que ter resistência à água, os motores têm que ter resistência a produto químico, são baterias especiais. Então, toda essa logística, toda essa bagagem, a gente traz nesse nosso novo projeto. Buscamos esse investimento para concretizar ainda mais a percepção do mercado que já tem a Skydrones como referência nacional na área de pulverização. Nós precisamos ter crescimento na área de logística para poder entregar o produto em tempo hábil, manter um custo muito baixo, ter toda a estrutura necessária para o pós-vendas e nos tornarmos a maior empresa operadora nessa área do Brasil e da América Latina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto